Infelizmente, uma parcela da população costuma descartar o lixo de uma forma irregular pela cidade. O problema é que essa atitude prejudica todo mundo, não é verdade? Só que é possível mudar essa realidade. E às vezes com uma atitude bem simples, mas bem simples. Quer ver? Pode procurar. E eu garanto que não vai demorar muito pra você encontrar uma. Elas estão espalhadas por diversos pontos e de muitas maneiras diferentes. Mas em comum, todas as lixeiras têm a mesma função. Fazer o descarte correto do lixo é mais importante do que parece. Além de ser um ato de educação, é também uma atitude de respeito ao meio ambiente e de preocupação com a saúde da comunidade. Além, claro, de ser uma tarefa muito simples. Agora, quando o lixo é descartado de forma irregular, ele vira um problema para todos nós. E a natureza costuma cobrar esta conta. Natureza, ela é muito generosa. Extremamente generosa. Se nós descartarmos o nosso resíduo, lixo orgânico, lixo inorgânico, no lugar adequado, ela nos responde de uma forma também generosa. Se nós pegarmos esses resíduos e colocamos em lugar indevido, notadamente próximo de manancial, próximo de terrenos baldios, ou muitas vezes até ao lado da própria casa, ela nos dá uma resposta à altura também. Isso se traduz em quê? Traduzem, nós temos aí o caso do escorpião, nós temos a leishmaniose, nós temos a dengue, febre amarela. Enfim, vem em cima de nós uma série de reações que a natureza nos impõe.